Passei milênios debruçada sobre o silêncio do planalto. Apenas os índios nus gracejavam minhas encostas. Até que do alto de minhas terras vieram aqueles homens destemidos com suas bandeiras de sonho pra desbravar o oeste e suas minas de ouro. Então nunca mais estive só. Me afeiçoei ao burburinho dos cântaros e dos cascos das mulas. De longe vi aquela gente deserdada e obstinada construindo o dia seguinte com as próprias mãos. Aninhei meu colo quente e os trilhos e pari os tubos que como artérias me ligariam para sempre a vida daquela pequenina vila insaciável. Mas não fui mãe. Fui uma amante apaixonada que com suas lágrimas mais puras desmatou-lhes a sede de água e esperança. Como é linda a minha cidade vista daqui do alto. Então hoje o que nós vemos na Serra da Cantareira, em toda a região do norte de São Paulo, são as raízes de uma antiga cadeia montanhosa. Talvez uma cadeia montanhosa não tão, vamos dizer assim, exuberante como os Andes ou a Himalaia, mas talvez tão grande quanto. O roxo está em condição de superfície, mas lá embaixo era plástico. Imagina nessa época em que as placas estavam se chocando e os continentes estavam se desmontando, estavam na verdade se reunindo, grandes placas reunindo e formando cordilheiras. Essas roxas então foram dobradas e metamorfizadas. Não dá para a gente sair daqui, porque o nosso lugar é aqui. Esses grupos, o Guarulhos e o Maromimis, eles ocuparam mais a região serrana. Estamos criando eles para serem pessoas do bem, para continuarem cuidando daqui. A gente fala que o Jaraguá é uma terra sem males. Um indivíduo como Afonso Sardinha, o velho, chega ao Planalto de Piratininga, o que é que ele encontra? Informações de nativos que apontam não para a miséria, mas para um Eldorado. O Afonso Sardinha já estava operando uma mineração de ouro no sopé do Pico do Jaraguá. Em 1925 a 1934, era a mina que mais produzia ouro no sábio de São Paulo. Ela oscilava de 30 a 40 gramas por tonelada. O que existe é uma logística ancestral, muito bem aproveitada pelos portugueses a ir acima, depois pelos bandeirantes, e entre eles os jesuítas, e depois toda a modernidade industrial. Mas essas primeiras linhas de comunicação envolviam alimentação. Então esses tropeiros percorriam esse caminho. Então é natural até surgirem pequenos armazéns, pequenas vendas de beira de estrada, que forneciam uma série de produtos. A população foi crescendo, com a imigração isso aumentou mais ainda. E alguns estudiosos da época observaram que na serra próxima, que era a Serra da Cantareira, tinha água em volume e quantidade. A Cantareira teve uma importância tal, que é de lá que praticamente sai água que vai alimentar toda aquela gente. Eles começaram a captar água aqui no Cabo Sul, fizeram toda a construção, implantação, concreto armado vindo da Bélgica, em carros de boi, lombos de burro, para chegar aqui. A Tremway foi fundamental nisso, a Cantareira. Bom, a primeira máquina é inglesa, ela foi fabricada em 1898 e ela começou a funcionar em 1907. Ela é a vapor e ela trabalhou até 1914, somente depois disso veio a máquina alemã. Mais remotamente, o pessoal fala assim, ah não, bem lá do Rio, isso você deve vender, isso tem valor. Não há necessidade, o Rio não vai diminuir a água, como se a água fosse um bem que não fosse renovável. O sistema Cantareira, a barragem principal, ela tem 5 mil hectares de área onde você reserva a água. E você tem uma área de 100 mil hectares onde essa água é produzida. Igual, nós aqui no sítio, foi acostumado, justamente os avós, os pais nossos, os avós, era cortar, né? Não era de plantar árvore. Tem um ditado que, como é que é, dessa água eu não beberei? Tem gente que não fala, essa água eu não vou beber, não. Muito pelo contrário, às vezes eu não bebo aqui, mas vou beber lá embaixo. É ela mesmo que eu estou bebendo. É ela mesmo que eu estou bebendo.